O ritual da chegada dos carros de competição para o Rally Vinho Madar este ano chegou bem mais cedo. A caravana dos carros de assistência e de corridas do Campeonato Nacional de Rallys foi esta segunda-feira, chegada ao Porto de Canissal, depois cada equipa rumou à sua garagem. The Racing Factory é a equipa que prepara o Skoda Fabio R5 Evo de Miguel Nunes, carro que já venceu por duas vezes no Nacional de Rallys deste ano. Será um bom pronúncio? Sim, o celular continua a ganhar. É um bom pronúncio, mas não é novidade que é um carro bastante bom. No entanto, os outros também são. Ainda agora em Castelo Branco assistimos a uma luta muito acesa entre o Armindo, o Bruno e o Zé Pedro Fontes. Portanto, significa que os três carros estavam em pedaços muito parecidos, provavelmente. A nossa aposta é o Skoda e, portanto, acreditamos no valor do carro, no potencial do carro. Mas isso por si só não chega. Temos de trabalhar muito e acho que temos vindo a desenvolver um bom trabalho com a Racing Factory. Esperemos colher os frutos desse trabalho. E estamos expectantes para que chegue ao Rally para ver como é que os Skodas da Racing Factory se posicionam na prova. Os carros já estão com as especificações de asfalto. O de Miguel Nunes também já testou, mas há que fazer os acertos finais para o Rally da Crieta. Os carros estão prontos para a prova, mas é claro que são necessários ainda alguns ajustes. Da nossa parte já temos algum trabalho desenvolvido, da parte dos outros espelhotos da Racing Factory ainda não. E terão certamente que desenvolver esse trabalho e, portanto, vamos em conjunto trabalhar durante esta semana para chegarmos todos os mais competitivos possíveis à prova. E, por fim, um apelo do vice-campeão regional de Rallyes ao bom comportamento do público para cumprir com as instruções da DGS devido à Covid-19. O Rallyes terá certamente muito público e acho que toda a gente deve ter essa consciência, não só na prova, mas no seu dia-a-dia. Acho que toda a gente deve ajudar, no fundo, a que a nossa região mantenha os bons resultados que tem tido nos últimos tempos. Porque todos nós acabámos de depender disso, em primeiro lugar pela saúde pública e depois, na parte económica, nós precisamos que a ilha comece a funcionar o mais rápido possível e, portanto, é fundamental que se consiga manter, no fundo, a segurança que temos sentido nos últimos tempos. Miguel Nunes, um dos pilotos que compõem a lista de inscritos do luxo do Rally da Calheta que vai para a estrada no próximo sábado, dia 18. Que vai para a estrada no próximo sábado, dia 18. Que vai para a estrada no próximo sábado, dia 18. Que vai para a estrada no próximo sábado, dia 18. Que vai para a estrada no próximo sábado, dia 18. O que é isso?